Tom, 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 tom... Como se não houvesse outro dia, outro dia não vai acabar Eullah e uma treteira as pessoas se enbestar, vai lá Então que assim seja, se firme, hein? Libero stress pode que esja eu proximem O Bang é do louco, vou desenvolver o lance e reprime Gato fé porém que fico firme Um pouco de paz pra nós Equilibro a busca um pouco de paz pra nós Porém, em nome de quem? Mami, Kevin, Kevin, antes vou lançar bem Stereo Music É pra celebrar o som no compasso do tom I'm a amiga da best Empretenimento sagaz RIPERROP, KILOF RATES, RIPERROP, KILOF RATES Modificou, RIPERROP, KILOF RATES O coração pulso e diagnosticou Live, deixa ele ver, ok, comunicou O rap que foi pro top, o top do RIPERROP SLEEG, não SLEEG, toma lá na casa Natural, pop OUZE ME, ABOZE ME, OUZE ME, ABOZE ME Deu pânico, o que que há, o que que ouve Porém, bota o pé, você é o, você ouve Agora eu peguei, hein Vou lan o refrão agora, não vou mudar mais nada, mano SLEEG, não SLEEG, tem que esticar SLEEG, não SLEEG, SLEEG, não SLEEG SLEEG, não SLEEG, SLEEG, não SLEEG SLEEG, não SLEEG, SLEEG, não SLEEG, SLEEG, não SLEEG Toma lá, da cá SLEEG, não SLEEG, 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 NÃO SLEEG Toma lá, da cá Natural, pop OUZE ME, ABOZE ME, OUZE ME, ABOZE ME Deu pânico, o que que há, o que que ouve Porém, bota o pé, você é o, você ouve